Tivemos aí a boiadeira Ana Castela. A Ana Castela fez um verdadeiro show, o showgirl, não é showman, o showgirl. A boiadeira Ana Castela esteve na cidade de Torre de Pedra, levou toda a região para Torre de Pedra. Nós tivemos ali, olha, a lotação do recinto foi tomada completamente, certo? Toda a lotação lotou. Então, de parabéns aí, Torre de Pedra, que recebeu a Ana Castela para um maravilhoso show. E como nós divulgamos aí no nosso informativo, na quinta-feira, dia 27, dia do aniversário, esse show fenomenal apresentado aí pela Ana Castela. E aí, também participaram desse evento, além do rodeio, nós tivemos ali os competidores participando, abertura oficial, tivemos ali a presença de vereadores dos municípios da região, tivemos ali a presença do prefeito de Porangaba, o prefeito Cal, também prestigiando, tivemos o prefeito de Conchas, Júlio Tomazela, vereadores. Então, pessoal que foi prestigiar a abertura do rodeio, né, em comemoração aos 30 anos do município, bem como esse maravilhoso show aí com a Ana Castela. Os vereadores de Torre de Pedra participaram, os vereadores estiveram ali, apresentando essa festa, apoiando a administração, que proporcionou aí diversão e lazer para toda a comunidade e também trouxe a região para prestigiar esse grande evento. No momento, ali, tivemos a apresentação do Zé Trovão, com seu cavalo adestrado, né, foi uma festa magnífica. Parabéns ali aos tropeiros, o pessoal das boiadas, parabéns aos competidores, à equipe de Salva-Vidas, agradecimento especial aí aos patrocinadores, esse agro, nosso muito obrigado a esse agro. Obrigado também à Full Connect, o seu provedor de internet, rede de postos, né, Camargo Lima, então, nosso muito obrigado. Jacaré Ferragens, em Porangaba, agradecemos também ao supermercado Libardi. Nosso agradecimento ao pessoal da Alfa e Ômega, distribuidora de medicamentos. Então, todos ali prestigiando, todos apoiando esse grande evento na cidade de Torre de Pedra, que teve aí, abertura, tivemos aí uma mensagem, tivemos um hino, né, um louvor-góspio, tivemos a Bíblia, que foi levada aí para todos que se encontravam na arena, a Bíblia foi apresentada ali a todos, então, foi uma festa magnífica, de parabéns, Torre de Pedra, de parabéns a todos que participaram deste grande evento, em comemoração aos 30 anos do município.